É um milhão É WIG Calica tá louca, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda? Calica tá doida, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda? Ela faz tic-tac jogando bundão Quando o grave bate, ela treme o rabão Ela faz tic-tac jogando bundão G, T, C, D, C, D, C, D Calica não se assusta, vem mexer com a bunda Um milhão e um índio tá te deixando maluca Mexe com a bunda 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 Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu jogo a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malandros Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu jogo a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malandros É um milhão É um milhão Calica tá louca, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda Calica tá doida, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda Ela faz tic-tac jogando bundão Quando o grave bate, ela treme o rabão Ela faz tic-tac jogando bundão Quando o grave bate, ela treme o rabão Calma não se assusta, vem mexer com a bunda Um milhão e um índio tá te deixando maluca Mexe com a bunda 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 Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu jogo a bunda Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu jogo a bunda Joga a bunda Joga a bunda 40 malandros Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Que os malandro É um milhão É um milhão